Vídeo novo, vídeo novo Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante, beleza? Então, deixe o like, porque ele entendeu, velho, esse começo, tipo, eu tava vendo o vídeo do Lucas Lina, tá ligado? E é muito engraçado aquele começo do vídeo dele, então, vídeo novo, vídeo novo Você vai gostar, você vai gostar Então, acredito que eu não gostei, que isso ajuda muito o canal Eu acho muito legal, fica muito na minha cabeça, galerinha Então, se você gosta dele e também acha que fica na sua cabeça, deixe seu like aqui embaixo, porque é muito importante, beleza? Então, velho, eu conto com todo mundo aí embaixo e é nóis, beleza? Então, Feliz Natal pra vocês, tamo junto, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Saruto, você tá vendo ele em algum lugar? Vai, procura pra lá Tá bom, vovô, tô indo lá Boruto Tem que jogar água na cara dele, porque ele não acorda nunca Aqui, aqui, deixa eu pegar aqui do vaso planetário mesmo, aqui, pronto Ai, meu Deus, o que é? Ai, o que é isso? Te acordei Pra quê? Eu tô dormindo, eu comi um monte ontem no Natal, na vez da ceia de Natal, eu tô cansado, tio Sasuke Você tá cansado? Você tá cansado? Eu tô tendo a minha forma base aqui, eu voltei ela pra descansar, relaxar um pouco, é Natal O que foi? Vem aqui embaixo Ah, todo mundo já foi embora, que legal É, todo mundo foi embora mesmo Nossa, que legal, temos presente aqui, qual será que é o meu? Todo mundo foi embora Tá bom, todo mundo foi embora Olha aqui Ah, o Maderama esqueceu o computador dele aqui Deixa eu entrar aqui no meu canal do YouTube Oi Vem aqui O que foi? Todo mundo foi embora Ah, o aviãozinho do Saruto, tem que levar pra ele isso daqui depois Todo mundo foi embora O que você quer dizer com isso? Você tá falando isso umas 82 vezes Tá vendo essa cadeira aqui? Ah, mas por que ela tá faltando? Não tinha alguém aqui não? Ah, não lembro, eu comi muito ontem, eu não tô lembrando muito bem Alguém amarrado, que você disse que teve uma ideia de deixar ele amarrado aqui pra ceia de Natal? Ah, e o... Não, mas o cara tá aqui no banheiro Ah, tá? Não vai lá ver Ele tá no... Tem roll, olha... Ele tá no seu banheiro Cadê o Kawaki? Eu não sei Ah, como que que ele... Ah, ah, ah Ele escapou? Sim Por que que vocês tentaram ele escapar? Eu deixei, você tava dormindo sim Ah Você não quebrou meu quadro Você tava dormindo É, mas... Ai, meu Deus, tá, vamos procurar ele Ele não deve estar tão longe, ele deve estar irritado com o Natal ainda, tio Sassi Você tava dormindo Eu tava, mas eu não posso dormir, tá de noite Ó, e um se separa pra cada um Saruto, achou alguma coisa aí? Ah, não! Ah, tá bom Meu Deus, não é possível Esse Kawaki escapou Ai, ai, ai Onde que que tá esse maldito? Ele deve estar fazendo alguma coisa Porque eu sinto o chakra dele aqui em próximo ainda Ele não foi embora daqui O que que ele tá fazendo aqui na vila ainda? Onde que esse cara pode estar? Em algum lugar, algum lugar, algum lugar Cadê? 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 Já te ouvi Cadê você? Odeio tudo isso aqui Odeio Cadê? Para! Odeio tudo isso Como você escapou, Kawaki? Como você escapou do Tenro? Não importa Calma, não Para! Para com a minha casa Sai de perto da minha Não, não, para Para! Kawaki! Eu odeio tudo isso aqui Para! Odeio Para! Odeio! Odeio! Para de destruir a minha casa Para de destruir Não, eu vou destruir tudo que é coisa aqui Para de destruir Isso aqui eu também Para de destruir a minha casa, Kawaki! É tudo que é dessa festa aqui eu vou destruir Ficando irritado com você Isso aqui também, isso aqui também Eu odeio tudo isso aqui Eu odeio isso aqui também Isso aqui também Isso ali também Você não tem espírito natalino não, Kawaki? Não! Porque, ah não Está até vestido de Papai Noel O que eu vou fazer? Ah, você que me botou essa fantasia Você é o Saruto Se bem que foi a coisa mais engraçada do Natal, né? Não Ah, você está rindo? Você está rindo? Para de fazer isso com a minha vila! Eu estou ficando irritado com você, Kawaki Estou ficando irritado com você Estou ficando irritado com você! Você está rindo, é? Você está rindo? Eu estou, Kawaki Eu estou rindo Eu não vou mais cair no teu Ten-Roll Por que você não vai cair? Se eu colocar você de novo no Ten-Roll Vou desviar de você Você fala muito, Kawaki Fala muito mesmo Eu vou acabar com você agora Volta aqui! Eu vou destruir mais isso aqui Para de destruir a minha casa! Você está destruindo o Natal, Kawaki! Você destruiu todos os presentes Até o place do seu filho você destruiu! Relaxa Quando o meu filho já está na casa dele Eu fiz um para ele O que? Eu não vou voltar nada para você Eu vou acabar com você, Kawaki Eu vou acabar... Ah, é? Vamos fazer o seguinte Acho que vamos fazer o seguinte Já sei Como você vai parar de me seguir Quer ver? O que você vai fazer? Ah, você... Você pergunta o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você me irrita, Kawaki! Apague esse fogo enquanto eu vou embora Tchau! Que cara desprezível! Que cara desprezível! Que cara desprezível! Ele acabou com o Natal! Ele acabou com tudo! Olha isso! Ele acabou com toda a minha casa Que estava enfeitada para o Natal! Ele acabou com tudo! Respira Respira, 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 respira Tá Pelo menos eu apaguei o fogo Olha isso! Ele acabou com tudo! Tudo, tudo, tudo Todos os presentes estavam aqui Tudo! Ele acabou com tudo na minha casa Isso não é possível! Que raiva! Minha casa inteira agora já era, velho! Eu não vou ter onde morar, velho! Olha isso! Olha isso! Tudo destruído! Ele destruiu tudo aqui! Olha isso! Olha esse lugar aqui na... Ai meu Deus do céu! A minha casa! O Boruto tá aí! Tio Sasuke? Boruto! Cadê você? Tô aqui! Aconteceu aqui? O Kawaki destruiu tudo, Tio Sasuke Eu não sei como ele saiu do Ten Roll Eu não sei como ele saiu do Ten Roll Os presentes e a árvore Tudo pra destruir tudo, 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 tudo Olha isso! Não sobrou nada! Ele acabou com o nosso Natal, Tio Sasuke Eu falei pra você não trazer ele pro Natal Ah! Você queria que ele fosse aqui? Deixasse ele solto por aí? Não, mas não deixasse ele ali Você irritou ele colocando ali no meio de todo mundo É... Pode ser que eu errei mesmo, né? Não precisa... Mano, ô Boruto, você tem sorte que ele não viu isso aqui? É, realmente Por que você pegou? Porque agora vai ficar comigo Você vai deixar ele no teu quarto? Ué, você quer deixar onde? Eu vou guardar no lugar seguro Ah, eu vou ter que colocar essa casa pra vender ou pra arrumar Ai meu Deus do céu, eu não sei mais... Calma, Boruto Não, eu vou até destruir tudo sozinho agora mesmo, vai Boruto! Eu vou acabar com tudo, Tio Sasuke Vamos ficar morando aqui? Ah, o cara acabou com o meu Natal O cara acabou com o meu final de ano Acabou com o meu... Boruto! O que foi? Escuta eu, olha Eu não queria te contar isso aí, entendeu? Hum Como eu posso te dizer? Uma coisa que eu devia contar Não devia contar, na verdade, né? O que o Saru tava preparando pra você? O que o Saru tava preparando pra mim? É Tô preparando o que? Bom, já que você tá irritado com o Natal, eu quero te alegrar de novo, então... Bom, lembra da tua antiga casa? Nossa, eu amava aquela casa, meu Deus! E aquele Kawaki também destruiu aquela cara que eu amava! Não, mas calma Eu e o Saru Fizemos umas missão Umas missõezinhas aí Juntando um dinheirinho Pegamos os mesmos construtores dela E a gente Meio que Tá reconstruindo ela O que? Sim Vocês tão reconstruindo Aquela casa vermelha Super linda que a gente tinha? Sim Quando que Ela fica pronta? Eu não sei mais ou menos Mas eles vão avisar Logo, logo Logo, logo É que A gente vai ter aquela casa De volta Sim Nossa, tio Sasuke Eu vou até aumentar o seu salário Sério Eu vou aumentar o seu salário Eu vou aumentar O Saru tu não vou aumentar, não Mas o seu eu vou Uhul Meu Deus Valeu Falar pra você que eu não gostava tanto dessa casa, tio Sasuke É Falar que era meio difícil ficar morando na frente da vila, né? É, então Todos os ataques eles viram diretamente pra cá, sabe? É Mas essa casa aqui a gente vai fazer o que com ela? Vai vender? Vai dar pra alguém que precisa? Não! Sabe o que a gente faz? O que? Vamos Vamos fazer o seguinte Só vou fazer uma melhora aqui E a gente pode colocar um lar Pra aqueles Shins lá, sabe? Aqueles que não tem lar Ah, mas ela tá meio destruída agora, né, tio Sasuke? É só dar uma arrumada Só vou tirar essas coisas aqui Que era tua Mas tem que tirar com o Shidori mesmo? Ah, é porque eu penso que é mais divertido, sabe? Mas é Sabe que a gente tem que gastar mais pra arrumar daí, né? Ah, é verdade Tá, ok Boruto Oi E não esquece de comprar o quarto do seu filho também, tá? Ah, tá Tudo bem Eu já preciso de vários quartos agora, né? Preciso de ir pra um monte de gente Mas tá Quando ela ficar pronta Eu vou organizar certinho Pra fazer uma surpresa Pra Madarama também Ah, eu vou contar já pro Kabuto Que ele vai poder Colocar aqui os Os seus Seus adotivos Tá bom, então Ai, ai Aquela casa que eu mais amava Talvez ela pode voltar Nossa Eu tive o pior em Natal Agora eu tive o melhor Ai, meu Deus do céu Eu tô muito feliz Peace